Fala turma, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Regra de emancipação no Auxílio Brasil teve também uma alteração no novo programa Bolsa Família. E a gente vai explicar o que mudou. O princípio mudou o nome para a regra de proteção, antes era emancipação e agora é proteção. E o que mudou? Então vamos explicar aqui para vocês nesse exato momento. Eu te convido a participar aqui comigo. A regra de emancipação de antes era ali quando a pessoa começa a trabalhar, ela não perde o seu benefício. Ficava dois anos, 24 meses recebendo normalmente ali o seu benefício Auxílio Brasil e depois desse tempo perdia o Auxílio Brasil. Já agora mudou um pouquinho as regras e a gente vai ler agora para vocês. Então olha só, regra de proteção, o nome mudou e a gente vai ler. E a gente está dentro do site do Ministério do Desenvolvimento. Então vamos entendendo aqui. O governo federal garante um apoio às famílias que estão entrando no mercado de trabalho. E assim aumentando a sua renda. Se as condições de vida melhorarem e a renda por pessoa subir para além da renda limite de entrada que é R$218,00 e até meio salário mínimo, o benefício não é imediatamente cortado. Bom, não é imediatamente cortado, então significa que pode haver um corte. Mesmo não subindo o teto, não corta imediatamente. Então mesmo no limite ali, eles vão examinar para ver se você pode continuar ou não no programa. Vamos mais abaixo lendo e entendendo. A família pode permanecer no programa durante 24 meses, no caso 2 anos, não mudou como o do Auxílio Brasil, pelo menos isso 2 anos. Recebendo até 50% do valor do benefício, no caso. Você não vai receber o valor integral como no Auxílio Brasil, no caso R$600,00. Você vai receber metade, que metade de R$600,00, você vai passar a receber R$300,00 durante 24 meses. Isso se o governo entender que você pode e merece receber. Então vai ter uma análise de perfil. Por isso que não vai ser cortado imediatamente. Tudo isso que eu estou lendo e estou explicando está dentro do site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Beleza? Então tem mais coisa aqui, vamos mais abaixo. O valor de 50% da regra de proteção será aplicado a partir de junho de 2023. O objetivo é estimular o emprego e a carteira assinada. Mais abaixo, vamos continuando. Se alguém está no Bolsa Família e consegue um emprego com carteira assinada, nós somos comunicados e examinaremos essa renda. Então vai ser algo de forma automática. Lembra que nos outros vídeos eu expliquei para vocês sobre o conjunto que eles têm aí junto com o Ministério do Trabalho? Então, é um cruzamento de informação que imediatamente está através do seu NIS e através do seu CPF. Quando você assina a sua carteira pela RAIS do sistema e também do FGTS, é lançado imediatamente para o Ministério do Desenvolvimento. E assim existe uma análise. Então eles vão analisar e ver se você necessita continuar ou não. Beleza? Então nós somos comunicados e examinaremos essa renda. E ainda vai examinar a renda. Se ele ultrapassar a renda per capita de meio salário mínimo, a renda per capita de meio salário mínimo, tá? Não é receber meio salário mínimo. Somos comunicados pelo sistema de emprego e a pessoa sai do Bolsa Família. Mas não sai do cadastro único, explica o ministro Wellington Dias. Como a gente também sempre falou, o cadastro único todo brasileiro tem, ok? Então vamos mais abaixo e ver aqui um item muito importante. Retorno garantido. Que retorno garantido é esse? As famílias que se desligarem voluntariamente do Bolsa Família ou perderem a renda e precisarem voltar ao programa, terão prioridade no retorno. Então, se você saiu porque começou a trabalhar, você vai ter prioridade para voltar. E se você pediu desligamento, você vai ter uma prioridade, segundo o governo diz, que você vai ter uma prioridade para voltar a receber o Auxílio Brasil. Mas não existe garantia. Aqui eles não dão garantia. É uma prioridade para análise, tá? O novo Bolsa Família adotou a regra para trazer agilidade no reingresso quando são preenchidos os requisitos. Então, aqui deixa bem claro algumas regras sobre caso você venha a trabalhar de carteira assinada, ok? Então, teve algumas mudanças com respeito ao Auxílio Brasil, agora a Bolsa Família. E se você receber acima do teto, você perde aí o Bolsa Família e não é contemplado com o valor de meio, de 50% do benefício Auxílio Brasil. Então, essa foi a regra que foi alterada e que mudou e que muita gente pediu a gente para explicar. Então, a gente agora está explicando que o nome agora é regra de proteção. E a emancipação, ela foi extinta. Ela saiu do programa. Beleza, gente? Então, fica aqui com a gente que mais novidade a gente vem trazer para vocês. E caso ainda assim você tenha dúvida, deixe nos comentários abaixo que será um grande prazer responder todos vocês. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e valeu! Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.